Onde estão os membros recuperados da doença mental e emocional? Por mais de 20 anos eu frequentei assiduamente várias irmandades de anônimos, dedicando-me não só aos estudos de suas literaturas, mas também me dedicando quase que exaustivamente aos trabalhos de seus grupos. Em todos esses anos não encontrei um só membro na qual fosse clara a percepção de cura, ou seja, não me deparei com nenhum ser humano que tivesse realmente se libertado de sua personalidade egocêntrica, calculista, sedenta de poder, preconceituosa, separatista e cheia de crenças. Não encontrei um que realmente soubesse o que é a aquisição do amor impessoal. O que vi foi uma dualidade onde parte se mantinha psicologicamente dependente ou então num viver de isolamento emocional. Não encontrei um que realmente conseguisse sustentar uma genuína intimidade. Alguns até que conseguiam ir até a página 2. Depois sempre havia uma saída pela esquerda. Não encontrei homens e mulheres livres do medo, livres da excessiva preocupação consigo mesmo. Mas isso não se limitou aos grupos anônimos. Nem no ambiente familiar, nem no ambiente social, me deparei com alguém realmente livre e feliz. Busquei então, por meio de uma longa pesquisa literária, encontrar por relatos de homens que possivelmente tivessem se libertado de seu egocentrismo e o resultado não se mostrou diferente. Encontrei histórias de vários homens que até chegaram a ter grandes experiências religiosas, a qual alterou um pouco a qualidade de sua percepção de mundo, que lhes esclareceu o modo como o ser humano se encontra condicionado, mas de modo algum os libertou de seu egocentrismo. Estudei a vida de homens com e sem fé em Deus. Em ambos os casos, a permanência do egocentrismo se manteve como um fator comum. Em vista disso, ficou a questão. Será que a cura é de fato possível? Se é possível, onde estamos que a conseguiram? Alguns já tentaram me responder essa pergunta, sustentando mais uma crença que alimentaram nos grupos anônimos, que a recuperação é diária e que é só por hoje. Ou então o velho chavão, uma vez doente, sempre um doente em recuperação. Isso para mim não soa diferente de se sustentar um conformismo num viver vazio e de sofrimento. Portanto, para mim, permanece a questão. Existe cura ou é só isso?